O que é o Uberlândia no ar pra você? Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura leva fóruns regionais no novo plano diretor para os distritos de Uberlândia. Obras de interligação entre Câmara de Transição da Eta Capim Branco e Centro de Reservação Alvorada estão na etapa final. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano inicia na próxima semana uma nova etapa da elaboração do novo plano diretor de Uberlândia. Após a realização dos fóruns regionais na zona urbana, será a vez dos moradores dos distritos apresentarem sugestões e demandas para a elaboração do novo plano diretor. O distrito de Cruzeiro dos Peixotos receberá a primeira reunião dessa nova etapa. O encontro será na segunda-feira, dia 22, às 7 da noite, na Associação de Moradores do Distrito. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Roberta Braga, reforça o convite para a população que reside na zona rural do município. Então, nós estamos no momento dos fóruns, que já aconteceram na zona urbana, que foi no setor leste, oeste, norte, sul e centro. E agora estamos, a partir de semana que vem, estamos indo para os distritos. É só acessar o portal da prefeitura, onde lá tem todas as informações, endereço, horário, para que toda a população dos distritos e ao redor, as fazendas que existem ao redor dos distritos, participar. É muito importante a participação da população, para que possamos montar um diagnóstico e tentar resolver os problemas, as dificuldades e também as coisas que estão boas no distrito. Lembrando que o plano diretor envolve saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, acessibilidade. Então, são várias coisas. É bom as pessoas já irem pensando nas propostas que vão discutir nos fóruns semana que vem. Além de participar dos fóruns regionais, todos nós podemos contribuir com o novo plano diretor de Uberlândia pela internet. Para isso, acesse a página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no portal da prefeitura e clique na seção Plano Diretor, onde está disponível o formulário online de sugestões. Nova rede de água do DEMAI já está concluída em 97%. O Departamento Municipal de Água e Esgoto iniciou nesta semana a etapa final para a conclusão da nova adutora de 3,5 km de extensão entre a Câmara de Transição da Estação de Tratamento de Água, Capim Branco, e o Centro de Reservação do bairro Alvorada. A obra interliga os sistemas de abastecimento Capim Branco e Sucupira. Após a interligação e conclusão da nova adutora, serão realizados testes de carga para garantir o funcionamento adequado do novo sistema. Uberlândia conta com três sistemas de abastecimento, sendo eles Sucupira, Bom Jardim e Capim Branco. Chino de notícias Permanece aberto o cadastro online prévio para a vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 14 anos. O novo sistema está disponível para agendamento no novo mutirão, que será realizado neste sábado, dia 20 de abril. Os responsáveis podem escolher o horário de atendimento em uma das 10 unidades disponibilizadas para aplicação das doses. Após o primeiro mutirão, restaram cerca de 5 mil doses para a segunda mobilização. Até amanhã de ontem, em torno de 2,3 mil cadastros já haviam sido validados no sistema. Para se cadastrar, é preciso acessar o portal da Prefeitura e aguardar a confirmação via e-mail e mensagem de SMS. A equipe de competição da Prefeitura de Uberlândia, representada pela FUTEL, disputa neste domingo a quarta etapa classificatória do Campeonato Mineiro de Karatê 2024. A competição será realizada na cidade de Araguari, com a participação de karatekas de toda a região. A equipe contará com 29 atletas participantes. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Ayres. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tulli de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.